Reconheceram a personalidade dessa foto? Pessoa conhecidíssima em Sorocaba. Eu vou dar uma dica para vocês. É o rei do som em Sorocaba. E também um dos reis da noite. Nem assim? Fácil, gente. Hoje nós vamos entrevistar o Sérgio Guarilha. O famoso Serginho Crica. O Crica para os íntimos. Crica, tudo bem? Tudo bem. Obrigado por você ter aceito o convite. É uma honra tê-lo aqui no meu programa. E queria saber, Sorocaba? Sorocaba. Aliás, eu que agradeço estar aqui. Para mim é uma honra. Sorocabana. É? E a infância nasceu onde? Nasci na rua Moreira César. Moreira César. Onde minha mãe vive até hoje. E a infância toda na Moreira César? Toda na Moreira César. A Brantatui, aqui da Ban, aquela regiãozinha ali. Estudou onde, Cricão? O primário? Eu fiz até a terceira série O Padilha, mas eu era um pouco aprontão. Então eu pegava o caminho para ir para a escola, desviava e ia para a casa da minha avó. E minha mãe, então, que era professora, decidiu incentivar-me a ir para a escola e me levou a estudar na mesma escola que ela estudava. E me levou para estudar em Votorantim. Ah, ela adicionava em Votorantim. Isso. Aí não tinha jeito. Não tinha como fugir. E voltava com a professora e balançava. E ainda tomava os cascudos. E a juventude? Já o ginásio também lá? Eu fiz aqui pertinho de nós. Eu vivi a minha vida no centro. Ali é centro e Jardim Vergueiro. Eu estudei no sexto ginásio, que é o Arquimínio, né? Que fica ali na Silvia e o Romero. É no Vergueiro, perto da Salvador Correia. Toda a infância ali? Toda, toda. Seu pai, mas que tinha? Meu pai tinha, tem até hoje o prédio lá. Hoje está alugado para uma escola, mas a madeireira do meu pai, sempre foi na rua de trás da minha casa. Quantos irmãos vocês são? Nós somos em quatro irmãos. Quatro homens, né? Todos vivos? Todos, todos. Nós tivemos uma irmã do segundo casamento do meu pai, que faleceu com 26 anos. Mas os quatro, o primeiro, todos vivos? Todos, todos vivos. E quem foi para esse ramo, só você ou tem mais irmão ou não? É assim, né? Eu acho que a família tem esse quezinho para essa área de música, né? Porque minha mãe conta que meu pai gostava muito de música. Eu tinha lá, tem até hoje alguns discos guardados, daqueles discos que tem a... O vinil. Não, a celulose, né? E tem o metal por dentro. Então, eu consegui guardar alguns. E meu pai tinha coleções de discos. Meu irmão teve uma discoteca na década de 70, o José Eduardo, mais velho, que era Estúdio Mil, né? Estúdio Mil, lembro. E o meu irmão Paulo, engenheiro, mas em 90, 93, eu convidei ele para entrar de sócio comigo numa casa noturna e não saiu mais da noite. Ah, ele é seu sócio? Ele é um dos meus sócios. Já foi sócio em quatro casas comigo. Desde Moço, já? Moço, onde você frequentava? Que bairro, que clube você frequentava em seu local? Bom, o clube que eu mais frequentei na minha vida foi o Ipanema Clube. O Ipanema? Desde garoto, eu aprendi a nadar no Ipanema Clube, curtia a piscina do Ipanema Clube, eu acordava, ia para a piscina, voltava, tomava uém para a escola, voltava, enfim, né? Sempre Ipanema Clube. Mas também, nós, os jovens daquela época, frequentávamos o Ipanema, o Sorocaba Clube e o Recreativo. Não tinha como escapar, cada dia era num clube, né? E de onde vem esse seu prazer pela música, por mexer com música? Você chegou a ser DJ de jovem? Sim, sim. Começou como DJ? Comecei como DJ, comecei como DJ. Você não tinha som, então? Começou primeiramente como DJ? Não, não, eu sempre tive som. Com 12 anos de idade, eu pedi um equipamento de som para o meu pai, de Natal, para eu fazer bailinho de garagem, né? Era comum isso, né? Era muito gostoso, né? Quando você não tinha um bailinho para ir, ou que você não podia ir por algum motivo, parecia que tinha alguma coisa faltando no final de semana, né? Então, eu gostava muito. E eu não gostava de ir no bailinho só para paquerar as menininhas, ou para dançar, que era dançar música lenta naquela época. Eu gostava de ficar olhando os equipamentos de som, tudo, né? Então, meu pai me deu um equipamento bem simples, bem precário, e eu comecei a fazer meus bailinhos. Mas um belo dia queimou tudo, que eu liguei na energia errada, e ficou queimado, e por fim eu parei. Quando eu tinha 17 para 18 anos, eu fui comprando os equipamentos de novo, e comecei a fazer aquelas fitas cassete, que a gente fazia, e vendia para os amigos, tudo. Ah, você começou gravando aquelas fitas cassetes? Isso, é. Com uma seleção sua, própria? Exatamente. Então, eu já tinha os clientes certos. Eu ia no balaio, eu ia no petrucho ali, já tinha, olha, fulano, você está aqui, essa fita é legal, veja aí. Então, já tinha marcação de quem gostava das fitas, quais as fitas. O gosto musical de cada um, né? Isso. Eu fui criando aí um público cativo, né? E isso daí foi, assim, elevando o nome, assim, olha, ele manja, ele entende bem, ele gosta, não sei o que lá. Seleção dele é legal, é bem... Isso. Daí eu fui começando a fazer os aniversários de 15 anos, com o meu equipamento, e foi crescendo, foi crescendo, até que eu entrei a trabalhar nas casas... Você levava o seu equipamento, e você fazia seleção de músicas, além de alocar o equipamento, era um DJ, né? Eu era DJ, eu carregava, eu tocava, só faltava aplaudir e dançar. Nessa época, acho que você foi um dos pioneiros, né, Kika? Olha, tinha, tinha... A maioria se tornaram ligados à noite, né? O Paulo Piscini, o Beto Delbem também tinham esse mesmo sistema que eu fazia de bailinho, o Ibrahim, falecido Ibrahim, também tinha, né? Então, alguns tinham, mas alguns, né? Mas é um dos pioneiros, sim. Você foi um dos pioneiros? Eu fui um dos pioneiros. E você depois se profissionalizou isso quando? Após a década de 70, em 80, uma pessoa de um buffet, não era bem o neto, era um sobrinho do neto do buffet balaico, que por sinal, meu padrinho de casamento, pelo carinho que eu tenho com ele, né? Chegou e me convidou para tocar no aniversário de 15 anos. Falei, olha, eu nunca toquei no aniversário de 15 anos, eu nunca fiz, eu sei fazer, mas nunca fiz. Ele falou, não, vamos lá, faz, eu levo na perua do buffet o seu equipamento, trago de volta, você cobra tanto. Eu gostei das cifras. O cobra tanto foi a palavra-chave para me incentivar, né? E eu fiz o primeiro aniversário, foi bacana, e o primeiro já rendeu um segundo, um terceiro, um quarto, e foi crescendo e eu me profissionalizei. Você fazia isso sozinho? Sozinho, eu tinha os ajudantes, né? Mas eu me profissionalizei e, por fim, decidi partir para essa vida mesmo. Meu pai não gostou muito, porque ele queria que eu fosse uma menina. Em que ano isso? 82 foi quando eu me profissionalizei. Cricar, nós vamos a um intervalo comercial e voltamos já já. Sai daí, não. Bidu Casa e Acabamento Uma loja que oferece uma variedade de produtos para o acabamento da sua construção, permitindo a criação de ambientes que vão do clássico ao contemporâneo, a qualidade do atendimento e novas soluções e surpreendem seus clientes com o toque de produtos, a pronta entrega e frete grátis a Sorocaba, Votorantim e Araçoiaba. Bidu Casa e Acabamento Um conceito diferente em loja de revestimento. Reconhecida pela qualidade na administração, implantação de loteamentos e pela excelência junto aos parceiros e clientes, A Construtora Bolina Engenharia se destaca a cada ano pelos seus empreendimentos no setor imobiliário, urbanístico, de saneamento e ambiental, além de gerenciar e administrar obras civis. Com mais de 28 anos de experiência no mercado, a Construtora Bolina Engenharia contribuiu para o lançamento de aproximadamente 19 mil lotes distribuídos em empreendimentos de sucesso em toda a região. Bolina Engenharia Garantia de qualidade em seus projetos e satisfação de seus clientes Estamos voltando com gente de palavra na sua Local TV, o seu canal, a sua cidade. Nosso entrevistado de hoje, o conhecido e querido Crica. Crica, e daí? Você estava me dizendo que aí você se profissionalizou mesmo? Em 82 eu me profissionalizei mesmo, né? Eu era funcionário da empresa do meu pai, pedi para sair, ele não gostou nem um pouco, ficou bem bravo com ele. E aí realmente eu dependia do que eu trabalhava. E graças ao bom Deus... Quando você começou a sua vida profissional como DJ, era fazendo festas, você ainda não tinha nenhuma casa noturna. Pois é, foi em 82 que mudou tudo. Aí eu realmente saí somente das festas, já fazia muitas festas. Olha, eu vou dizer que eu fazia 95% das festas de aniversário da cidade, entendeu? Tem tanta gente que eu fiz assim, que eu me lembro assim, ah, eu fiz a dela, fiz a daquela, estou fazendo a das filhas, não sei o que, hoje, né? Eu estou fazendo festa das filhas e que eu fiz 15 anos na década de 80. Da mãe, né? É, então tem muitas, muitas, muitas amigas, muitas pessoas conhecidas, tudo, né? Mas quando eu decidi mesmo me profissionalizar, aí eu comecei a trabalhar intensivamente na noite. Trabalhei a primeira vez numa casa noturna, que era uma casa noturna pequena. Sua, não? Não, não, não. Trabalhou como DJ, né? É, era, chamava Blue Star, a casa noturna era na esquininha da Barantatui, onde era a antiga Voyage. Na primeira Voyage, né? Aí eu saí dessa casa noturna, me convidaram pra trabalhar no Ipanema Clube, na botinha do Ipanema Clube. Eu fui lá e, graças, aconteceu, virou um sucesso e a botinha ia muito bem. Aí eu comecei a ser procurado pra trabalhar em casas noturnas mesmo, né? Então, na sexta eu estava numa casa, no sábado eu estava em outra, no domingo eu estava em outra. Aí eu comecei a criar uma equipe de trabalho de DJs. Nessa época que você começou, que a gente está falando que você era DJ, era essa profissão tão prestigiada e tão procurada e tão bem paga como é hoje ou não? Não, não era. Nós não tínhamos nem o nome de DJ. Nós tínhamos o nome de discotecário. 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 Então era uma pessoa que ficava lá num cantinho, né? E ia tocando as músicas e... Nem aparecia muito. Não, não aparecia. Muitas vezes, eu ia falar agora, nem aparecia. Então, mas normalmente não aparecia. E muitos deles trabalhavam com fitas gravadas. Então, um dos primeiros a introduzir, a tocar disco, colocar o disco no prato e mixar as músicas, né? Eu, somos nós, eu, o Miller... Somos os pioneiros. Os pioneiros nisso daí. Porque antigamente levantava-se a agulha e abaixava-se com aquele automáticozinho, entendeu? Segurar o disco na mão, fazer a função DJ mesmo, começou da minha fase pra frente. Aí surgiram. A época do Dance Days valorizou bastante a profissão de vocês, naquela época? Valorizou as casas noturnas. Ainda não era valorizado. O DJ não era valorizado. Mas as casas noturnas não tinham uma redoma de vidro, assim, onde ficava o DJ... Algumas, algumas. Por exemplo, a de Sorocaba, elas tinham as cabines de som, que a gente chama cabine de som, né? Isso, cabine de som. Mas o DJ não era o alvo, né? Ele passou a ser o alvo mais ou menos entre 86, 87. Aí ele virou estrela. Não é estrela, ele virou atração, né? Então começaram a divulgar o nome dos DJs. Os DJs começaram a ficar famosos, né? Hoje o DJ é uma estrela. Ele tem a mesma pontuação, assim, de um cantor, de um músico. Atualmente. Atualmente. Aliás, hoje os DJs se tornaram até músicos, né? Eles produzem tudo. Crica, e nessa época de jovem? Você começando a mil por hora, fazendo todas as festinhas, você já namorava? Ou nessa época era solteirão ainda? Já. Uma fase eu já namorava, outra fase não, né? É uma parte que minha esposa acho que não gosta de lembrar. É isso que eu ia falar. Porque o assédio era grande, era bem grande. Você já namorava solteirão, esposa nessa fase? Já, já. Desde 77. Ela também... Ela contempla, ela foi aprendendo, ela cria o gosto, né? Porque é uma coisa muito normal, você tá acompanhando aquela pessoa, você cria gosto. Ela te acompanhava ou não? Ela me acompanhava. Até um determinado horário. Depois o pai dela falava, não, você pode ficar na rua até 10h30, 11h, depois tem que ir embora pra casa. Então, a partir desse horário... Você continuava na noite? Eu ia até 4, 5h da manhã e eu levava pra casa, algum irmão, algum irmão meu levava, o irmão dela passava a pegá-la. Mas ela começou a criar gosto e eu fui ensinando ela a tocar devagarinho, ela fazia a parte lenta pra mim. Até um dia que eu fui... Vai ter mais romântico. É, eu fui contratado pra levantar uma casa. Levantar uma casa é uma casa que tá com pouco público e eu fui contratado pra tentar levantar a casa, né? Eu, vamos supor assim... Nessa época você não tinha a sua ainda? Não, não. Fui ter minha casa em 90, primeira casa. Isso era 80 e pouquinho. E conseguiu levantar lá? Consegui. Foi lá e... Foi lá e entupiu a casa de uma maneira que ficava fila na frente, né? Foi muito engraçado. Eu tava comendo um lanche numa lanchonete e parou um carro e o cara olhava pra mim e eu falei... Meu Deus do céu, será que vai vir alguma encrenca, né? Uma pessoa olhando pra mim de lá de dentro do carro. Aí ele falava pra uma pessoa... É ele, é ele, sim. Eu falei... Nossa senhora, o que será que eu aprontei, né? Não estou nem sabendo. É. Aí o cara desceu do carro, já me preparei pra me defender ali, né? Ele falou... Você é o Crica? Eu falei... Sou sim. Por quê? Você é o cara que eu tava procurando. Eu falei... Nossa, aí vem, né? Ele falou... Você é a minha salvação. Eu falei... Por quê? Não, eu montei uma casa noturna em Tapetininga e tá um fracasso. E eu fiz uma pesquisa e falaram que você é o único cara que consegue fazer a casa levantar. E realmente conseguimos. Ah, você chegou aí? Foi pra lá, fiquei... Acho que seis ou sete meses na casa. A casa ficou um sucesso. Depois que ficou um sucesso, é lógico que não era mais interessante pro cara pagar o cachê que eu pedia, né? Lógico. Então eu volto pra Sorocaba e justamente nessa época eu era o DJ do Ipanema e do Sorocaba Clube. Ah, dos dois clubes? Isso, é. Eu tinha Vontorantim, Sorocaba Clube, Ipanema, Santo Pirapó, né? Eu fazia um tour, entendeu? Nessa época que você fazia esse tour com o DJ sem ter sua casa ainda, você já tinha som pra local ou não? Na maioria dos clubes. Já. Cada clube que eu pegava eu comprava equipamento, alugava, isso, alugava pro clube e também tocava como DJ. E nos dias que eu não ia, eu colocava um DJ funcionário meu, vamos dizer assim, né? Mas nesse exato episódio, o Ipanema era a minha menina dos olhos. Sempre foi. Mas não conta já, não. Nós vamos ao intervalo comissão e voltamos já já. A La Rioja é um grupo que estuda e planeja a melhor forma de melhorar a cada dia. Com equipamentos avançados, tecnologia e treinamento de funcionários. Trabalhamos muito. Estamos na busca de sempre fazer o melhor. Desde o seu alimento até a construção do seu lar. Fazemos tudo isso porque você e sua família são nossas maiores conquistas. No açougue Rei das Carnes, você encontra uma linha completa de carnes com cortes exclusivos e selecionados. E um permanente controle de qualidade, como a utilização de embalagens de acondicionamento a vácuo que garante o sabor esperado de um bom churrasco ou daquela receita especial. Além de contar com uma variedade de produtos, o Rei das Carnes possui um espaço gourmet com carnes especialmente selecionadas a gosto do cliente. Rei das Carnes. Mercadão Campolim. Box 1415. Telefone 3346-3396. Estamos de volta com Gente de Palavra na sua local TV, canal 23 da NET. Nosso entrevistado de hoje, o grande e querido Cricá. Cricá, conta agora para a gente. Eu te interrompi antes do intervalo. Você ia falar que a sua menina dos olhos é o Ipanema Clube. A menina dos olhos sempre foi... A minha menina dos olhos foi o Ipanema Clube. É o clube que eu cresci. Eu cresci tanto como adolescente, como criança e depois como profissional. Ela teve também suas oportunidades profissionais. Eu cresci como profissional. Então eu trabalhava numa casa noturna e o Tuto Miguel, você conhece, amigo nosso, veio para mim e falou, você não tem um DJ assim que nem você para colocar no Ipanema Clube? E por uma coincidência eu estava saindo da casa noturna. Eu estava descontente, eu pedi para sair da casa noturna. Eu falei, pode ser eu, serve eu. Não, mas você vai? Eu falei, vou. E eu fui lá, me deram carta branca, tudo. E eu fiz muito sucesso graças ao... Eu sempre agradeço a Deus, né? Graças ao bom Deus. Então, eu não queria abandonar o Ipanema Clube. Eu queria sempre estar dentro. Estou até hoje no Ipanema Clube. Faço uma balada até hoje no Ipanema Clube. O Quarentins sou eu que faço. Que vai ter agora, daqui uns dias aí, de... O que é? Como é que é? 15 de junho. Aproveita para falar para o nosso público. O Quarentins é uma balada de quem tem os jovens desamparados de 40 anos. Eu já passei um pouquinho... Nossa, essa já não dá para ouvir. Não, mas eu ainda curto essa. E são as músicas que tocavam no Ipanema Clube desde o início da boatinha, que começou em 80, né? Em 82, aliás. Então, eu comecei no Ipanema em 82. Então, desde 82, nós temos um público que curtiu os jovens, que hoje estão adultos, senhores, senhoras, né? E que gostam daquela época. Então, nós temos um remember lá. Oh, que bom. É muito bom, muito bom. E você voltou por esse convite do Tuto? Não, bem na verdade, eu fui a primeira vez para o Ipanema pelo convite do Tuto. Eu nunca havia trabalhado no Ipanema. Ah, essa foi a primeira vez. E eles tinham lá a boatinha do Ipanema Clube, a tradicional boatinha, que era ainda no salão antigo. E vieram para mim e me convidaram para eu tocar, que eles não conseguiam fazer virar, que era complicado. E eu fui lá, tive uma reunião com o presidente, que era o João. Seu João. Seu João, né? E ele me deu carta branca. Ele falou, faça o que você quiser, mas faça funcionar. E explodiu. Foi um sucesso, ficava fila. Enfim, foi um grande sucesso. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo Ipanema Clube em si. Eu brigo pelo Ipanema Clube, né? E quando eu fui convidado para ir para Itapetininga, eu falei, quem que eu vou deixar no Ipanema Clube, né? Eu não tinha, assim, aquela confiança de deixar um dos meus DJs no Ipanema Clube. E eu conversando um dia com a minha, na época, namorada, hoje minha esposa, eu falei, já sei quem que eu vou deixar no Ipanema Clube, no meu lugar. Ela falou, quem, quem, quem? Você. Nossa, foi uma, é uma outra história, um outro caso, com muito bom tempo para contar. Depois, você se casou em que ano? Eu casei em 89. Quantos filhos? Estamos com três filhos. Chega? Chega, faz tempo já. Já tinha parado bem no segundo. Qual a idade? Eu tenho uma menina que fez 15 agora, em abril. Qual a nome dela? Nathalie. Nathalie com 15? Isso. Tem uma menina de 12, que é a Nicole. Nicole. E tem um molecão de 11 anos, que vai fazer 11 agora. Raspira, deixa eu ver o menininho. Isso, Giovanni. Algum deles gosta? A Nathalie é muito ligada à música. A música. Muito. É música dia e noite. Ela dorme ouvindo música. Eu falo, filha, não faz. Você vai ter problema de audição. Não tem jeito. Ela levanta, ela está com o fone de ouvido, ela baixa as músicas no iPhone dela, não sei o que lá. Quando eu quero saber sobre alguma música nova, que ainda não me entrosei. Fala agora. Nathalie, que música é aquela assim? Ah, pai, é tal, é essa aqui, ela já tem. Ela critica os meus DJs, critica demais os meus DJs. Esse é bom, esse é ruim, esse tocou legal, não tocou, ele só toca a música a ver. Vai ser, vai puxar o caminho do pai. E a Nicole também é muito ligada. E o Giovanni também. Mas eu acho que isso é um pouco de influência dos pais. Porque em casa respira-se música, né? Eu tenho o meu estúdio dentro de casa. Então, de vez em quando eu estou, assim, com o astral meio baixo, eu desço para o estúdio para tocar música, eles descem, a esposa desce, fica lá e a gente... Ah, e essa música era legal, aquela, não sei o que lá. Então, tem essa influência da família, né? Quantas casas noturnas? Que eu já montei? A primeira foi uma casa que não tem nada a ver comigo, chamava-se Caipiri Country. Montamos eu, o João Clímaco e o falecido DJ Ney, que faleceu aí, a questão de dois anos, um ano, não me lembro agora exatamente. A segunda? A segunda foi a Factory Music, na Rua da Penha. E eu e meu irmão Paulo, engenheiro. Aí eu montei a terceira, uma Factory Music em São Carlos. E eu, meu irmão Paulo, e eu coloquei como sócio o Paulo Pinheiro, que era um promoter meu, que eu mandei para lá e ficou como sócio meu lá. Hoje ele tem as casas noturnas remanescentes da Factory lá, continua na noite, continua, é migão meu, entendeu? Tem uma casa muito boa em São Carlos. Aí eu decidi montar uma casa para adultos, que eu sinto, pela AGP, eu sinto a necessidade de mercado, né? Então eu comecei a estudar o Tribeca. Não tinha nome ainda, não tinha local, não tinha nada, mas eu já tinha o formato do Tribeca na cabeça. O formato do que você queria. Isso. Então eu comecei a procurar, procurar, procurar e determinou o que seria naquele prédio lá. Nós fizemos uma boa negociação com o proprietário do prédio e montamos o Tribeca. Logo no início da concepção entrou meu cunhado, irmão da minha esposa, como sócio, que depois ficou para ele. Ele comprou a minha parte junto com o Sacomano e hoje ele é dono sozinho do Tribeca, depois ele ainda montou o biquíni. E a última, que foi a quinta casa, é o Runa Club. Oh, Runa. Olha só. Que é o Runa Club. O famoso Golden Night e outras coisas. Eu já tinha desistido de ser dono de casa noturna, já tinha montado o bife infantil, eu tenho a minha empresa de som, que é o carro-chefe meu. Eu falei, não, chega, já estou com quase 50 anos, eu vou descansar, vou curtir minha família que está aí, já tenho três filhos. E eu fui jantar, aliás, almoçar no Cana Caiana. Cana Caiana, que é hoje o Runa, né? Que é hoje o Runa. E lá, batendo papo com o proprietário, não sei o que lá, ele se interessou em montar uma casa noturna lá. Aí foi um namoro de seis meses, ele insistindo para eu montar e eu não queria, por fim não teve jeito. Quando entra no sangue a casa noturna, não sai mais. Crica, infelizmente o nosso tempo, você, eu ficaria aqui, nossa, mas eu queria fazer um registro, antes a gente ir para o bate-bola final, você falou que você tem empresa GP som e luz. Isso. E eu queria falar para você que está nos assistindo, eu não podia deixar de fazer esse comentário. O Crica, esse grande sucesso é pelo talento, pela pessoa que ele é, mas também pela benevolência. Essa GP som e luz, o que ele já atendeu, inclusive a mim, em várias festas beneficentes. O Crica, estou precisando de um som, vai lá, perdi, ia lá, montava o som, não cobrava lá. Isso foi para muitas entidades que a gente acabou fazendo alguns eventos e não só para mim, como para todo mundo de Sorocaba. A GP, o que ele ajudou e o que ele ajuda e o que ele, até no meu próprio restaurante, que era uma iniciativa privada, eu precisei duas, três vezes de uma emergência, de um som e o Crica nunca me deixou a pé. Foi lá, não só a mim, como a todo mundo de Sorocaba. Por isso, essa pessoa querida, eu tinha que fazer esse registro. Obrigado. O projeto do seu restaurante é meu. Eu sei disso. De som do seu restaurante. Eu queria agradecer em público, você sempre foi muito gentil. Eu que agradeço. E é um prazer enorme ter estado com você, nesse bate-papo tão gostoso. Mas antes de encerrar, eu queria fazer um pequeno bate-bola com você aqui. Vamos lá. Crica, eu queria que você falasse para mim. Família. Família. Eu acho que é o principal da gente. Sucesso. Conquistas. Um momento inesquecível. Um momento inesquecível. Meu casamento. Um ídolo. Tem muitos. 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 Mas aqui na cidade, meu ídolo é o doutor Benedito. Uma música. MacArthur Parker. Dana Summer. Uma viagem. Golden Knight, cruzeiro. Cruzeiro da Golden Knight. Um sonho. Consegui encerrar minha vida com sucesso. Quem é Sérgio Guarilha? Quem é Sérgio Guarilha? É uma pessoa normal. Trabalhadora. Batalhadora. Chata. Cricri. Por isso que vem o apelido de Crica. Mas eu vou falar que eu tenho um coração muito bom. Que eu penso nas pessoas. Que eu tenho humanidade. E que gosto do bem. Gosto de fazer bem. Se for para atrapalhar, eu estou fora. Se for para ajudar, eu estou dentro. Esse é o Crica. Esse é Sérgio Crica. Gente de Palavra. É só um senhor tão bonito Quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Tempo, tempo, tempo